Só quero os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido nunca ouvir show Gente, eu tiro foto com os picôs Vintinho olhando na minha cara Só quero os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido nunca ouvir show Gente, eu tiro foto com os picôs Vintinho olhando na minha cara Só quero os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido nunca ouvir show Gente, eu tiro foto com os picôs Vintinho olhando na minha cara